Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos direto para mais um passo a passo da nossa série Parece Comprado. Todos os materiais, vocês já sabem, são lá das lojas Casa da Arte, tá bom? Eu tô usando esse papel incrível, parece um couro, né? Tem uma textura e tem um brilho invernizado maravilhoso. E vou usar também para esse projeto essas varetas aí, de várias espessuras, né? Essa é a mais fininha e tem uma com um diâmetro um pouco maior. Tem arredondada e tem essas com cantos quadradinhos, que foi as que eu escolhi para esse projeto, tá? Todo material, gente, é muito baratinho, mas se você quiser pagar ainda menos, é só usar o meu cupom de desconto, esse que apareceu aí, tá bom? Bom, gente, eu começo então a cortar aí a minha madeira. Eu vou usar quatro, né, tamanhos menores aí, de 12 e 11,5 e quatro de 25 centímetros, tá bom? Dependendo da caixa que você vai reaproveitar, pode ser que mude essa medida, tá bom? Fique atento aí, meça antes de cortar pra não ter problema. Então, aí estão as quatro varetinhas, que serão os pés da minha peça, e essas quatro menores, sendo que duas delas são ainda menores, tá vendo? Uma pequena diferença ali pra fazer o encaixe, tá? Mas vocês vão ver que é muito simples. Eu tô usando primeiro a minha caixa de cápsulas. Então, eu começo abrindo essa caixa, tá, gente? Com bastante cuidado, pra não rasgar, tá? É só vocês descolarem no local que foi colado mesmo. Vocês verão ali o local, então acompanhem e é só abrir. Depois, com a cola branca ateliê, sem diluir, eu aplico bem por toda a superfície e espalho com um olhinho. Sem diluir, né, gente? Eu sempre falo aqui, mas vale a pena repetir, porque é um papel que a gente tá cobrindo. Nós vamos cobrir com outro papel, então a água com papel não combina. Então, por isso, a gente deve usar a cola sempre mais espessa, assim, tá? Sem diluir, ela pura como está na embalagem. E agora, eu venho colando esse papel por cima do papelão. E aliso bem, pra não ficar nenhuma ruguinha, né? Nenhuma marquinha. Frizo bem as dobras da caixa. É legal você vincar, né, junto, porque ali o seu papel vinca e fica aí no formato ideal. E aí, depois de tudo coberto, é só recortar, acompanhando ali, rente, a sua caixa que você escolheu pra revestir. Eu adoro essa caixa de cápsulas, porque ela é quadrada e ela é um tamanho também muito bom. Não é um tamanho pequeno e também não é muito grande. Então, dá pra fazer muitas coisas legais com essa caixa aí. Agora, que tá tudo coberto, eu venho montando, colando nos mesmos lugares que eu descolei. Mas, nesse momento, eu tô usando a cola quente, porque cola muito rápido, né? E é muito prática de se usar. Faço a montagem normalmente, e aí, já posso, então, começar a montar o meu suporte pra esse cachepô, tá? E, claro, né, gente? É muito simples, basta passar a cola quente, então, ali bem no cantinho e fixar as nossas varetinhas. Como eu falei pra vocês, cada uma tem 25 centímetros de comprimento. Por isso que eu escolhi o modelo quadradinho, né? Pra ter mais aderência, pra ter mais contato com a caixa. E aí, fica tudo mais coladinho. O redondo também fica muito bonito, mas aí já some um pouco aí do design que eu tava querendo, que era mesmo face a face com a caixa. Agora, com aqueles menores, eu venho encaixando, né? Entre os pezinhos, tá vendo? E aí, gente, é só passar cola quente também nas beiradinhas ali. Segurar alguns segundos e pronto. Já fica tudo coladinho. Olha que lindo, pessoal! Como eu amei esse resultado! Eu achei muito legal! Você pode colocar uma latinha ali dentro com uma planta natural, tá? Ou colocar uma planta artificial, um verdinho, uma florzinha artificial. Como é de plástico, não vai interferir em nada. Mas se for natural, eu te indico, então, colocar dentro de um outro suporte. De uma latinha, de um vidrinho, enfim. Fica muito chique, muito lindo. E parece mesmo ter sido comprado numa loja, né? Agora, eu vou fazer um outro modelo, só pra vocês terem outra ideia. Com uma caixa menor. Dessa vez, é uma caixa de chá. Então, gente, eu só pinto de preto. Pode ser qualquer outra cor escura, tá? Eu uso uma cor escura, que é pra não aparecer mesmo essas cores estampadas, né? Esse rótulo aí, essas letras, né? Então, tem que ser uma cor escura. E aí, enquanto secava, eu já cortei ali as minhas madeirinhas. E depois que eu cortei as madeirinhas, eu venho cortando essas bordas aí, que sobraram. Porque eu quero só a caixinha mesmo. Pra ficar mais bonitinho, eu venho com esse aviamento. Reparem que eu colo um pouquinho acima, que é pra realmente fazer o acabamento dessa borda aí, da caixinha, tá? Vocês podem usar pompons, né? Outro tipo de cianinha. Eu quis essa rústica, porque eu achei que ia dar uma clareada também nesse preto. E dá um toque aí, mas, né? Eu gosto de colocar elementos naturais. Achei que ficou bem interessante essa cor. E essa proposta, depois vai entrar madeira, né? Que também tem esse mesmo tom, assim. Então, eu achei que ficou bem legal. Quem não quiser deixar uma pintura lisa, né? Também pode fazer um falso mármore, um falso granito, né? Já ensinei aqui no canal. Fica muito gracinha, gente. E agora, da mesma forma, a gente vem com as varetinhas. Só que as menores, as mais fininhas, porque a caixa é menor. E aí, é só colar e aproveitar o resultado, porque fica uma gracinha. Olha a duplinha aí. Eu coloquei na minha estante, aqui no ateliê. Coloquei esse boneco de madeira ao lado, porque é do mesmo tom. Então, achei que ficou muito especial o resultado. E é isso, pessoal. Me contem aí, nos comentários, o que vocês acharam. Se estão gostando desse quadro, parece comprado. E o que querem ver aqui no canal? Se inscrevam, compartilhem o vídeo. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus